Senhor presidente do Congresso Nacional, senador Renan Calheiros, senhor presidente da Câmara dos Deputados, deputado Henrique Alves, senador Eunício Oliveira, senador e ministro Garibaldi Alves, senhores deputados, senadores aqui presentes, autoridades islâmicas, cidadãos brasileiros que acompanham essa solenidade. Quero, nesta sessão solene que marca os 190 anos do Parlamento brasileiro, representando aqui a bancada do Partido dos Trabalhadores, o que me enche de orgulho, saudar respeitosamente esta instituição democrática e republicana fundamental para o país, o Parlamento brasileiro. Saudamos desta tribuna o quase bicentenário do surgimento da nossa democracia representativa. No último dia 3 de maio, sexta-feira, o Poder Legislativo no Brasil completou 190 anos de existência. Foi exatamente às 12 horas e 30 minutos do dia 3 de maio de 1823 que teve início a sessão solene de instalação da Assembleia Geral Constituinte e Legislativa do Império do Brasil. Foi em 3 de maio, sob a presidência do Imperador Dom Pedro I, que os trabalhos foram inaugurados. Porém, nossa história parlamentar começou com sobressaltos. Divergências entre os parlamentares e Dom Pedro levaram à dissolução da Assembleia, ainda em 1823, e à nomeação de um Conselho de Estado que deveria auxiliar o Rei a elaborar aquela que seria a primeira e mais duradoura Constituição do Brasil, a Constituição de 1824. Foi a Constituição de 1824 que não só organizou o país, como criou as condições para a convocação das eleições para a Câmara e Senado. Naquele ano de 1823, a Assembleia Constituinte foi dissolvida na madrugada do dia 12 de novembro, mas essa não seria a única vez em que o Parlamento seria fechado. Ao longo desses 190 anos de história, o Parlamento brasileiro foi fechado em 15 oportunidades. O período mais longo de ausência de vida parlamentar foi no Estado Novo, de Getúlio Vargas, entre 1937 e 1945. Com o Estado Novo, o Legislativo deixou de existir. O último fechamento ocorreu em 1977, quando o governo militar impôs o pacote de abril, que, entre outras decisões, criou a figura do senador biônico eleito indiretamente. Naquela ocasião, Câmara e Senado ficaram fechados por 15 dias. Hoje, o Congresso Nacional é formado por 513 deputados federais e 81 senadores, representando os 26 Estados mais o Distrito Federal de Brasília. No Senado, todos os Estados têm representantes para cada, todos os Estados têm três representantes. Cada unidade da Federação é representada por três senadores. Nesta ocasião, eu gostaria de saudar também o Senado Federal, que comemorou 187 anos na segunda-feira, 6 de maio, fundado três anos após a Assembleia Constituinte, já sob as regras da Constituição de 1824. O Senado tinha cargos vitalícios e, com representação proporcional à população de cada Estado. Desde a Constituição de 1891, a primeira republicana, os Estados têm direito a um mesmo número de senadores, três cada unidade da Federação. Senhores senadores, convidados dessa solenidade, temos nesse Senado uma instituição que mudou o Brasil ao longo dos anos, com a discussão, com o debate, com a resolução de contenciosos e com soluções para processos políticos e sociais marcantes, que vão desde a Lei Áurea até a criação da política externa brasileira. E podemos citar aqui o exemplo que foi referido pelo senador Renan Calheiros, que foi a recente aprovação da PEC das Domésticas, hoje a Lei das Domésticas, a Emenda Constitucional nº 72, que é uma prova da preocupação do Parlamento brasileiro com aqueles que mais precisam, com aqueles que menos têm. Temos no espírito público dos parlamentares do Senado e da Câmara os guardiões da liberdade para construirmos um país mais justo e solidário. E temos aqui no Congresso os mais importantes debates políticos da história. O Congresso é uma instituição coletiva, com grande poder de transformação e que reflete as escolhas do eleitor brasileiro, cuja participação é cada vez mais atuante na consolidação da democracia. E, dito isso, é fundamental que a gente reafirme a importância do Parlamento brasileiro para a democracia brasileira. No Parlamento está o povo representado, está representado o Brasil com todas as suas diferenças, com todas as suas peculiaridades. E a representação brasileira no Congresso Nacional é a própria fotografia da diferenciação que existe no Brasil, seja a diferenciação regional, seja a diferenciação étnica, social. Todas elas estão representadas no Parlamento brasileiro. Por seus méritos e por sua história, o Parlamento brasileiro merece respeito e reconhecimento. Deve, portanto, ter firmeza para defender, a qualquer tempo, a representação da sua soberania popular e a legitimidade de suas atribuições próprias, sem interferências externas. Devemos persistir na busca do equilíbrio, independência e harmonia na relação com os demais poderes da República. Apenas um legislativo, liberto de qualquer movimento prematuro de interferência ou controle externo, poderá efetivamente exercer sua legítima e democrática função de discutir, aprovar ou rejeitar proposições. Esse é o Parlamento que temos e aquele que queremos manter, independentemente e altaneiro, fazendo proposição em defesa do Brasil. Era o que tinha a dizer, senhor presidente. Muito obrigado. Agradecemos a Vossa Excelência.